E aí pessoal, Poké Novo mais uma vez com um gameplay de Pokémon Sapphire. No último episódio a gente atravessou todo aquele caminho na Rota 110 e chegamos na cidade de Malville e ainda por cima a gente derrotou o Wally numa batalha. E no meio dos episódios eu treinei um pouco. O Tony tá no nível 17 agora, com os mesmos ataques. O Spice Shell tá igual no nível 17, o Wally também tá igual, o Toad também tá igual e eu dei nome pro meu Taylou. E adivinha qual é o nome? Valente, porque um inscrito deu essa sugestão que na Poké-Gena do Taylou tá escrito que ele, por maior que seja o inimigo, ele luta até o fim com esse inimigo. Então por isso que ele deu o nome de Valente, eu achei muito legal esse nome, então eu coloquei. E o Bolt tá no nível 17 e ele aprendeu o Quick Attack. Não era esse ataque que eu tava falando, tá? No episódio anterior, que eu queria que ele aprendesse, ele vai aprender mais tarde o ataque que eu tô falando. Mas já é um avanço, né? Então... Eu vou falar com todo mundo daqui da cidade. Ah, antes disso eu vou vir aqui, ó. Tem o lugar onde vende bicicleta. E vamos falar com ele aqui, ó. Bom, bom. O que nós temos aqui? É um mais energético... Mais energético... Cliente. Eu? Eu me chamo Rideau. Eu sou o dono dessa loja de bicicletas. Seus tênis de corrida... Eles estão totalmente sujos. Você veio de muito longe? Sim. Hum... Hum... Ponto, 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 ponto. Você está me dizendo que você veio todo esse... Todo esse caminho desde Little Root? Meu Deus. Isso é muito longe. Se você tivesse uma das minhas bicicletas, você poderia ir pra qualquer lugar facilmente. Enquanto você sente o vento na sua cara. Quer saber de uma coisa? Eu vou te dar uma bicicleta. Ah, espere um segundo. Eu esqueci de dizer que existem dois tipos de bicicleta. Existe a McBike e a Acrobike. McBike é para ciclistas que querem sentir o vento nos seus corpos. Enquanto a Acrobike é para aqueles que preferem... Hum... Preferem corridas técnicas. De técnica. Então você pode ter qualquer uma que você quiser. Qual você prefere? Hum... Eu particularmente... Eu prefiro a Acrobike. Porque ela é mais fácil de controlar. Mas... Nós vamos precisar... Tanto de uma como da outra de qualquer jeito. A gente vai ter que vir várias vezes aqui e trocar a bicicleta, tá? Então por enquanto eu vou escolher a Acrobike. Porque ela é mais fácil de controlar, tá? Yeeey! Conseguimos uma bicicleta! Então a gente pode... A gente vai registrar ela. E com o botão Select, a gente consegue facilmente acessar a bicicleta. Estou aprendendo sobre bicicletas enquanto eu trabalho aqui. Se você precisar de algum... De algum aviso de como andar de bicicleta... Tem algumas... Alguma... Alguns livros de instruções atrás. Então tá lá em cima. Mas eu não vou ler porque eu já sei usar. Então é simples. Você aperta o Select e ele já vai de bicicleta. Yeeey! Estamos de bicicleta! Yeeey! Então... Eu vou acelerar o vídeo agora, tá? Eu vou falar com todo mundo aqui da cidade. Pra ver se a gente consegue algum item, tá bom? Então vamos acelerar o vídeo. E esse cientista, ele nos deu uma coisa muito importante, que é o HM-6. Ele tem Rock Smash, que serve pra quebrar pedras. Tá? Então... Depois eu vou dar pro escravo, porque ele aprende esse HM, tá? Então vamos voltar... A acelerar o vídeo. Tchau, tchau. Então é essa menina, aqui no cassino, ela nos deu um boneco do Mudge Keep. Por enquanto a gente não pode usar isso. A gente vai ver isso mais tarde, um pouquinho mais tarde. Pra que serve isso, tá bom? Então... Ah, aprofitando que ele já tá aqui, né? Aqui é um cassino. Você... Tem vários minigames aqui. Mas antes disso você tem que conseguir o... Uma maleta com... Pra guardar as fichas, né? Então vamos ver onde a gente consegue essa maleta. Porque eu não lembro onde a gente consegue, tá? Eu acho que são com essas atendentes. A gente consegue com essas atendentes, que eu me lembro. Tá, então ela tá explicando que eu preciso da maleta. E aqui você pode trocar suas... Suas moedas. E eu acho que a maleta não está aqui. A gente precisa achar onde tá a maleta, tá? Então, vamos acelerar de novo. E eu vou falar com todo mundo. Só que não, porque eu já falei com todo mundo aqui. Então, aqui tá o ginásio. Eu vou batalhar só com os treinadores, tá? O líder do ginásio eu não... Não tô na capacidade de vencer ele. Então, o Watson, que é o líder do ginásio, ele usa pokémons tipo elétrico. Tá, então ele tá explicando. Esses botões você tem que apertar pra abrir caminhos e fechar caminhos. Então, vamos começar lutando, né? Ginásio tipo elétrico. Ele tem o Electrak. Nível 18. Ai, meu Deus. Todos os pokémons ficam paralisando. Nossa. Tirou pra caramba. De novo, Tony. E... Ai, falta bem pouquinho de vida. Vou usar tackle. Ai, errou de novo. Aham. O Tony tem uma defesa muito boa. A compensação, ele é muito lerdo. E a especial defesa dele é muito fraca também. Pronto. Agora o próximo é o Magnemite. Magnemite. Vou deixar o Tony, pra mim, tá de nível. Magnemite é do tipo elétrico e metal. Ele tem dupla fraqueza de terra. Então, vou usar o ataque terra aqui, que vai tirar bastante. Ah, Tony. Chega de ficar paralisado. Não, não, não me deixa confuso. Yeah. Como vocês viram, o Mud Slap tira muito pouco, mas já que o Magnemite tem dupla fraqueza, tira bastante. Ah. Ah. Ah, Tony. Tá me tirando, né, Tony? Ah, agora ainda por cima ele tá confuso. Além de tá paralisado, ele tá confuso. Aí, finalmente. Essa luta. Essa luta tá me enchendo, velho. Não, não, Tony, não. Ah. Vai demorar um século essa luta. Só precisa acertar um ataque, Tony. Ai, ai. Tony. Tony, Tony. Por favor, acerta um ataque, Tony. Morreu. Adeus. Vou mandar... O Bolt. Já que faltou bem pouquinho pra ele morrer. Tá me tirando, né, velho? De novo o Bolt. Continue atacando o Bolt. Yay, finalmente. Pronto, derrotamos o guitarrista. Eu vou colocar o Wall-E na frente. Na frente não, né? Já que o Tony tá desmaiado lá. Esse ginásio tem... Tem quebra-cabeças, não é legal? Não. Bem. Tio do Homem-Aranha. Confuso. Eita. Esse escravo aí é... Tá... Tá potente esse escravo aí. É... Sinto que eu vou morrer. Deu. Ah. O que acontece que todos os meus Pokémon estão errando os ataques? Adeus, Wall-E. Vai... Spy-Shall. Spy-Shall vai ser... Peça-chave nesse ginásio. Como vocês devem imaginar, né? Porque ele é tipo terra. Na verdade, terra... É a única fraqueza de tipos elétricos. Então... Eu tenho que... O Spy-Shall vai ser bem importante nesse ginásio. Só mais um ataque, Spy-Shall. Pronto. E aumentou de nível pro 18. E... Venci. Deixe-me trocar a ordem. Colocar o Bolt. Então eu tenho que vir aqui... E lutar com essa tiazinha aqui. Uma menina que flutua. Medi-Tite. Por que todos os ginásios têm um Medi-Tite? Vou usar a Thunder Raid. Ai, meu Deus. Não, não morre. Bolt. Toad. Bolt. Paralisar. Vou usar a TECO. Troca. Vou colocar a Valente. Ou Valente, meu. Ficou falando a Valente porque eu lembro do filme. Ai, meu Deus. Acaba com ele, Valente. Ela. Que a Medi-Tite é feia. Pronto. E... Último treinador. Tem que apertar esse botãozinho. Você. Vamos ver. Vamos ver. Guitarrista Sean. Você tem um Volta. Vai, Bolt. Volta, Bolt. Vai, SpyShell. Tcharam. Então... Vou usar o ataque Terra nele. Toma, toma, toma. Lama na sua cara. Acabei com um ataque só. Mais um Volta. Eu vou botar o Bolt só pra liberar a experiência. E... Trazer de volta e mandar o SpyShell. Esse ataque... Aumenta os ataques elétricos, né? De novo ele tá fazendo isso. Mas não vai adiantar nada. Que eu vou jogar lama na nossa cara. Outro Volta... 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 Vai, Bolt. Ganha a experiência. Falta pouquinho pra você aumentar de nível. Vai, SpyShell. Tchau. De novo. De charge. Tiro de lama. Yaaaa... Adeus, Voltor. E com isso... O Bolt foi pro nível 18. E derrotamos todos os treinadores da... Do ginásio. Mas... Vamos... Recuperar a vida dos pokémons. E... Eu vou treinar um pouquinho antes, tá? Não na mesma rota 110. Porque... Quando eu era criança eu achava o inferno naquela rota. Porque... Todo santo pokémon... Te paralisa. Ou te envenena. No caso do Golping. Então toda hora você tinha que vir pro centro pokémon. Eu achava isso um inferno quando eu era criança. E realmente é muito chato isso. Então a gente vai aqui na... Usa bicicleta. A gente vai aqui na rota... 117. Eu não vou lutar com ninguém aqui por enquanto. Só vou... Vim aqui nos pokémons. Porque aqui tem uns pokémons... Que ajudam a me... Esquece. Vou lutar com esse treinador aqui. Pum. Ela tem seis pokémons. Nunca vimos isso. Primeiro é o Ingo. Tony vai usar a cabeçada. Ai, caramba. Já deixou para ali. Já deixou confuso. Então eu vou cortar até que apareça um pokémon novo, tá bom? Ela tem um pokémon novo aqui, o Goldin. Eu acho que a gente nunca viu ele. Esse pokémon. Ele é tipo água. Nada demais. E esse ataque é muito inútil. Eu vou só derrotar ele... Ela, né? Vamos ver se ela tem mais algum pokémon. O Tony vai aumentar de nível. Yeeey. Shumish. Então eu vou trocar para o Wally. E aí eu vou cortar. E o Wally aumentou para o nível 18. E vencemos... A exata do Adora. Então agora eu vou treinar um pouquinho aqui. Vou ver... Cadê os pokémons? Ah, aqui. Vou ver que pokémons tem aqui. Primeiro é o Meryl. E eu vou treinar um pouquinho e já volto, tá? Quando eu encontro um pokémon novo... Aí eu apareço de novo, tá? Hum, pokémon novo. É o Volbit. Ele tem a versão macho, que é o Volbit, óbvio. E a versão fêmea, que é a Illumise. Que eu não sei se a gente vai conseguir achar aqui. Eu, na verdade, eu achava que o Volbit era fêmea. E o Illumise fosse a macho. É, o macho, né? Porque, pra mim, quando eu era criança, eu achava o Volbit bem feminino. Não sei, é a cor vermelha? Então... Tá aí o Volbit. Tipo, inseto... Asseto e voador, eu acho. Não lembro. Mas não é nada muito demais, não. Não tem nem evolução. Ai, meu Deus. Então... Então se você quiser treinar pro Ginásio, essa rota é muito melhor que a 110, tá bom? Então venham pra essa rota treinar antes do Ginásio. Tirando que os pokémons não ficam te paralisando toda hora. Então foi isso. E eles dão bem mais experiência que os pokémons da rota 110. Então, na verdade, eu não vou... Cansei de treinar. Não vou treinar. Vou direto pro Ginásio, porque... Porque sim. Só vou recuperar meus pokémons. E a gente já enfrenta o Watson, que é o líder do Ginásio. E vamos ver no que vai dar, né? Tá. Então... Vamos lá. Eu vou arrumar meus pokémons. Eu vou deixar o Spyshow por último, porque ele tem vantagem, né? Eu não vou acabar... Fazer uma luta sem graça. Eu vou colocar o Valente na frente. Porque ele tem fraqueza. Vamos lá. Eu normalmente faço assim, tá? Deixo os que tem fraqueza na frente, para... E os que tem vantagem por último. E aqui tá o Watson. Ele coloca há muito tempo colocando armadilhas no Ginásio dele. Oh, agora o que você está fazendo aqui? Quer dizer que você passou por todas as minhas portas? Uahahahaha! Isso é incrível! Então eu, Watson, o líder do Ginásio de Malville, vou eletrificar você. Como assim você vai me matar? Como assim? E aqui está o Watson. Velhinho simpático. Primeiro Pokémon, Magnemite. Ai meu Deus. Viu 22. Focus Emerging. Para ver se eu consigo dar Critical Hit. Sinto que o Valente vai morrer. Morreu. Valente não teve nem chance. Vou mandar... Vai, Tony. Tony, você usa o ataque lixo. Ai, já começou a palhaçada de paralisar os Pokémons. Pronto. Tirou bastante até. E ainda diminuiu a visão dele. De novo, Tony. Não, não fique paralisado. Esse ataque Sonic bom, ele sempre tira 20, tá? Não importa a situação. Ele sempre tira 20. De dano. Não é muito bom. E o Watson usou a super poção. Vai, Tony. Você consegue. Mostra que você é capaz. Haha. Eu estou cegando o único olho do Magnemite. Coitado. Estou tirando a... Deixa para lá. Estou tirando a visão do único olho dele. Ixi, vai, Wally. Eu estou achando que eu vou perder. Confusão. Tirou muito pouco. Bzzz. Adeus. Quer saber? Eu vou com o Spachal de uma vez. Spachal. Use o seu ataque. Acabe de uma vez com isso. Tiro de lama. Iaaaaa. No seu único olho. Adeus. Só no último Pokémon dele. E Spachal nível 19. Só no último Pokémon dele que eu vou... Que eu vou usar os outros. Tiro de lama. E o Torby... E o Torby... Tome o tiro de lama na cara. Pronto. Ah. Esqueci que ele recupera a vida dos Pokémon. Mas tudo bem. Jato da água. Tiro de lama. Tiro de lama. Iaaaaa. Pronto. E agora o último Pokémon dele, o mais forte. É o... Pagneton. Vamos botar o Toad. Usar a estratégia contra líderes de ginásio. Primeiro paralisar. Paralisei. Depois... Colocar sementinhas nele. E eu errei. Não! Não! Sementinhas! Agora a estratégia dos... Contra líderes de ginásio está pronta. E eu vou ficar usando o Mega Drain. O Toad é mais rápido que o... Que o Magneton. O Toad não é... Ai. Esse ataque ele nunca erra, tá? Não importa quanto você tenha tirado a... A visão dele. Esse ataque nunca erra. É o Shock Wave. Tadam! E... Vou usar isso pra diminuir sua defesa. Agora ele tem três olhos. Ps! Minha estratégia vai acabar com você pouco a pouco. Diminuir mais ainda a defesa. Ah, me paralisou. Vai, Bolt. Mostre como é... Como é ser do meu time. Mais ainda. Tirar mais ainda a defesa. Pegar mais vida dele. Tchum! Agora eu vou atacar ele. Mesmo tirando tanta defesa dele... Só tirou isso. O ataque. Alguém tá me ligando aqui. Tirar mais defesa dele. Vai, Bolt. Vai, Bolt. Você consegue, Bolt. Eu confio em você, Bolt. Ataca. Ai, quase. Yay! Vencemos. Graças às sementinhas. Adeus, Magneton. E vencemos do Watson Normalmente eu luto várias vezes com ele Porque eu perco várias vezes Mas eu acho que tá dando sorte Uá, ha, 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 ha Então ele nos dá o Insignia 2.300 PokéDólares E ganhamos a Insignia Dinamo Do Watson Com a Insignia Dinamo Pokémons podem usar Rock Smash fora da batalha E vai fazer seus pokémons ficarem mais rápidos também Isso é verdade Você deve levar isso também E conseguimos tem M34 Que é Shockwave Que nunca erra Então deixa eu ver uma coisa Shockwave Eu vou dar pra uns Pra um certo pokémon Mas Não é quem vocês estão pensando Vocês estão pensando que eu vou dar para o Bolt, né Mas não Eu vou dar para o Wally Porque na verdade Mais pra frente Os únicos ataques Que o Wally Aprende de De ofensivo Que tira vida São psíquicos Tipo psíquico, né Então eu tô dando Sharkwave Só pra ele conseguir Ataques mais variados Então nós conseguimos Em seu ginásio Yeeey Vamos recuperar a vida Os pokémons Então deixa aqui Recuperar Então Dá uma boa Cobertura De tipos, né Dar para o Wally Ou Sharkwave Do que ao invés de dar Para o Para o Bolt Porque o Bolt vai aprender Os ataques bons Elétricos Mais pra frente Não tem problema Isso Então foi isso A gente conseguiu Aqui nossa insígnia Dynamo Lá embaixo A terceira insígnia Nós estamos cheios De dinheiro E no próximo episódio Pessoal A gente vai explorar Um pouco A Rota 117 Ver o que tá Além dela, tá bom Então até a próxima Pessoal Tchau